A CIDADE NO BRASIL 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 Tom filho, vem buscar a quinta dos torres por favor Agora? Sim, eu estou em perigo Mãe, se for um tiro Ei! Mãe! Saudades, Mãe! Eu é que devia ter estado ali dentro, percebes não? Eres tu, nunca vou conseguir pagar o que tu fizeste José, a mãe, a polícia já disse mais alguma coisa? A sua mãe não é considerada uma pessoa desaparecida Nós vamos encontrar a nossa mãe Você vai perceber o erro cometido Vasco Parabéns, avô Estou quase a chegar Eu prefiro que chegas atrasado, não briga-te aí num quarto qualquer Não, não se preocupe Eu não vou faltar a sua festa antes O pai vai anunciar O seu sucessor já escolheu quem é que vai ser Qual é que sabrás? Já passou há algum tempo Eu tenho a certeza absoluta que a mãe não morreu Esperem aqui Se estes chás fizeram mal à mãe também te vão fazer mal até então Posso ajudar? Ou és da família Torres? Não Onde é que vai? Joaquim, agarra aquela rapariga Com licença Vê uma rapariga com vestido de brilhante Foi ali para o fundo para estar nos armazéns Obrigada Sabem com que é que eu posso falar para trabalhar aqui na Quinta? Eu faço qualquer tarefa Vem, desculpa Eu só confiaria no Vasco, mas o Vasco não aceita o meu pedido Portanto, eu vou vender Mas isso é um absurdo Eu não quero ver a casa que eu criei destruída com vossa ganância Não venda água Eu assumo a liderança da Chão da Serra Música 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 Não se preocupe, avô, é qualquer coisa que saiba daqui, tá bem? Tá logo, velho, tá logo. Catarina? Catarina saiu da prisão, eu tinha prometido que ia buscá-la e falhei com ela. Sabias que eu estava à espera deste momento para sairmos todos daqui?